A falta d'água em Senador Canedo é problema antigo. No Residencial Ecológico Araguaia, já são cinco dias sem água. Precisa ir no banheiro num calor desse. Tá difícil, o trem tá difícil. Casa bagunçada, louça suja. Precisa, às vezes, a gente faz necessidade, como é que vai fazer? Não dá pra lavar vazia, porque você não vai pagar R$ 24,00 em dois galões. É pra beber e banhar as crianças, né? E fazer ali as necessidades. Limpar a casa, lavar a roupa, e sei se você já desistiu. Ah, não tem como mais não. Quem tem comércio no setor também está sendo prejudicado. A gente não consegue funcionar a empresa, a gente tem a academia, tem a farmácia, a gente tá assim, correndo de fechar o comércio, porque não tem água, né? E há mais de seis dias, a gente vai no reservatório, foi no reservatório, tem água lá. Tá cheio, vocês conseguem ver que tá cheio? Tá cheio, tem água, tá transbordando água, só que a água não chega na casa do morador. Aí, cada um dá o seu jeito. Pra mim, não morrer do calor, pegando fogo mesmo, eu fui lá pra dentro da mata, cular numa grota que tem. Lá a água é limpa, é rasinho, mas eu sentei lá e fui me banhar lá, pra poder escapar. O que mais deixa os moradores contrariados aqui no Residencial Ecológico Araguaia é que tem um reservatório da Sanesc aqui no próprio bairro. Eles dizem que esse reservatório está cheio e não conseguem entender como é que a água não chega na casa deles. O pessoal da agência de saneamento aqui de Senador Canedo parou agora de trabalhar, horário do almoço, daqui a pouco eles continuam, mas até agora sem nenhuma solução. Tinha que ter outra equipe de suporte pra continuar o trabalho até solucionar o problema. Em questão do horário de 5 horas da tarde, todo mundo para, vai embora pra casa, nada resolvido. Não vem outra equipe? Não vem outra equipe pra solucionar o problema, pra mandar água pro pessoal e fica nessa. Os funcionários da Sanesc, que trabalham para resolver o problema desde sábado, disseram que descobriram um cano entupido e que o problema seria resolvido ainda hoje. Mesmo assim, quando a água chega na casa das pessoas, é tão suja que não dá pra usar pra nada. Tava com pressão, mas só que tava preta a água, barrenta, barrenta. Não adianta. Então, tava barrenta. Acredito eu que deve estar entupido.